Pois é, tem contradições nas defesas dos ex-funcionários do Banco Rural. O comentário sobre o julgamento do STF é de Paulo Vanucchi, que já está conosco no estúdio. Boa noite, Paulo. Boa noite. Prazer falar com você e com nossos espectadores e nossas espectadoras. Prazer é todo nosso. Paulo, como é que você analisa o andamento do STF em relação à ação penal 470? Então, o julgamento começou na quinta-feira passada e a sexta-feira foi o dia da peça de acusação. Roberto Gurgel apresentou várias horas uma fala que, mesmo aqueles que são muito a favor de uma condenação geral, não acharam uma fala muito consistente. E hoje é o terceiro dia, cinco por dia, os advogados de defesa. Na segunda-feira, os advogados de José Dirceu, por exemplo, começam a sustentar a falta de provas. O advogado de Genuíno diz que as pessoas se associaram em torno de um projeto de país, a construção do PT, o governo Lula, agora o governo Dilma, e não são, não podem ser chamados, em hipótese alguma, de quadrilha. Chamar de quadrilha é um viés ideológico, partidário, que vai envolver, bom, então eu entendo que o PT seja uma quadrilha. Não é. Muito pouca gente no Brasil acha isso. O PT é o partido mais respeitado em todas as pesquisas de opinião. Preferência disparado pelo trabalho que vem fazendo, sobretudo nos governos Lula e Dilma. O advogado de Delúbio reconheceu que houve a prática de Caixa 2, mas, de novo, vai na linha de que não pode haver uma espécie de pré-julgamento. É o problema principal desse julgamento hoje. Saber se o Supremo vai julgar com base nos autos, nas provas realmente apresentadas, ou se vai ceder a uma pressão, infelizmente, uma pressão muito clara, eu diria até, que é como se a mídia, os grandes canais de televisão, rádios, revistas, jornais, já tivessem feito julgamento usurpando um papel que não lhes cabe. Para fazer julgamento tem de ser um poder constituído, para ser ministro do Supremo tem de ser indicado pelo Poder Executivo, aprovado no Poder Legislativo, e esses poderes passam pelo voto. A dúvida é, os ministros do Supremo, diante desse cerco, desse pré-julgamento que a mídia já fez, terão coragem de se ater às provas? Ou eles próprios vão temer, absolver, uma pessoa como o Zé Dirceu, por exemplo, com medo de serem eles próprios massacrados como ministros por essa mesma mídia que já decidiu quem deve ser condenado e quem não deve. Então, nesse sentido, há lamentar que o problema é que as redes de televisão, jornais, com exceção, tem bons jornalistas, elas são ligadas a meia dúzia de famílias, que são famílias que representam os 500 anos de elites no poder, que não gostam do rumo atual do Brasil. O que se quer é que haja um julgamento isento com base nos autos. Se houver provas para condenação, condenem. Se não houver, que absolva. E, em seguida, duas grandes reformas. A reforma política para financiamento público de campanha, acabar com esses esquemas de Caixa 2, e uma reforma democratizando os meios de comunicação, para que haja mais TVTs, mais rádios ligadas aos movimentos sociais, para que as opiniões sejam realmente democratizadas, e não uma dúzia de famílias ricas decidirem o que o brasileiro pensa ou não pensa. Paulo, nós queremos agradecer a você mais uma vez pela sua presença e pelo seu comentário. Eu te agradeço. E aí E aí